Beleza, pessoal? Estamos de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Ex-assessor do Flávio Bolsonaro, rastreado com uma movimentação financeira suspeita. Pessoal, cuidado para você não engolir qualquer coisa. Essa movimentação financeira e esse rastreamento é normal. É normal ter dinheiro, é normal que um depósito acima de um valor X seja comunicado ao Banco Central e rastreado pelo COAF. Normal. Não quer dizer que a pessoa que estava com dinheiro, ou que transferiu dinheiro, ou que sacou dinheiro, estava cometendo nenhum crime. Não estou aqui defendendo, mas o que não te contaram é que isso é normal. Por que você não vai ouvir falar em conta rastreada pelo COAF em relação a alguns envolvidos na Lava Jato, corruptos vagabundos? Porque eles correm com mala de dinheiro. Porque mala de dinheiro não é rastreável. Isso é o que não te contaram. Outra coisa que não te contaram, que para você matar uma pessoa, existem duas formas. Você mata o físico ou você mata o nome da pessoa. Tentaram matar o Bolsonaro fisicamente. Deram uma facada nele. E lembrando, desde aquela facada, nada foi apurado ainda, as investigações não andam. E isso daí está enrolando. Voltando ao assunto, outra possibilidade de matar uma pessoa é matar sua reputação, matar o nome. Jogar, querem jogar o nome do Bolsonaro e da família Bolsonaro na vala comum. Agora, cabe a você, que é inteligente, entender isso. Não estou aqui defendendo. Você, se você recebeu um valor de 40, 50 mil reais na sua conta, você foi rastreado pelo COAF. E, no entanto, você não é uma pessoa desonesta. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e deixe aí o seu comentário. O que você pensa sobre isso? Falou? Valeu. Tchau, tchau.